Uma oficina mecânica, veja só, hein? Olha o ponto que os criminosos estão aí avançando, né? Uma oficina mecânica era usada como distribuidora, sabe do quê? De drogas e funcionava lá em Ponta Porã. Investigações em curso apontam que uma oficina mecânica especializada em caminhões localizada em Ponta Porã, próxima à linha internacional, era utilizada como entreposto de drogas. As dirigências apontam em que muitos dos caminhões que permaneciam na oficina mecânica supostamente aguardando reparos, na verdade, ali estavam para serem carregados com drogas que, em sua maioria, tinham como destino o sul e o sudeste do país. Os policiais identificaram um rápido aumento do poder aquisitivo do proprietário da oficina que, neste ano, vivenciou um potencial aumento de patrimônio. Diante das informações, foi descoberta que uma carga de maconha estava estocada em uma das salas da oficina mecânica. Por volta das 11 horas da manhã desta terça-feira, os policiais do Defron realizaram uma inspeção ao local e foi encontrado apenas um funcionário. Após ser contido durante uma tentativa de fuga, os imóveis foram vistoriados e foram localizados centenas de fardos de maconha que pesaram, totalizaram 2.600 kg do entorpecente. Em continuidade, os policiais se deslocaram à casa do proprietário da oficina, localizada no bairro Altos da Glória, também em Pontaporã, com o intuito de realizar a sua prisão. Após o monitoramento, os policiais flaglaram o homem que chegou no imóvel, num automóvel importado. No momento em que ele foi detido, além deste automóvel, foi também apreendido um Toyota Corolla, igualmente adquirido com os lucros do tráfico de drogas. Os presos foram autuados em flagrante pela prática de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo representado pela decretação de suas prisões preventivas. Com mais essas atuações, a Defron totalizou um montante de 96 toneladas de drogas ilícitas aprendidas no ano de 2021.